Que te arrasta é doide! Eu vou... Queremos jamba Queremos jamba Pablo do mogueto tão bem rigoroso Quando andam tão deixa cair Pablo do mogueto tão bem rigoroso Quando andam tão deixa cair Pablo tá andando até deixar cair jamba Tá andando até deixar cair Pablo tá andando até deixar cair jamba Tá andando até deixar cair Deus ajuda quem madruga Acordei cedo me assaltaram Somos nós quando tamo bem gato Vejamos com cê no país onde tu sois Só assim me conto na Jamaica E vocês que estão sempre na banda A culpa é do Pablo da minha banda Que quando andam até deixar cair jamba Pablo tá andando até deixar cair Toma, repetir de novo o coro Pablo tá andando até deixar cair jamba Tandam até deixar cair Pablo tá andando até deixar cair jamba Tandam até deixar cair Queremos jamba Queremos jamba Queremos jamba Queremos jamba Queremos jamba Che, já me sacrifiquei demais Mostrando que eu sou bom rapaz Mas gosto de fumar pica Porque esse bambu é que me satisfaz Olo pica da cair jamba Olo pica da cair jamba Olo pica da cair jamba Tão doido, tô doido Tão doido, tô doido Pablo do mogueto tamé rigoroso Quando andam até deixar cair Pablo do mogueto tamé rigoroso Quando andam até deixar cair Pablo tá andando até deixar cair jamba Tandam até deixar cair Deus ajuda que madruga Acordei cedo e me assaltaram Música Réilis Abeta bien Música 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 Música